A CIDADE NO BRASIL O PII já está quase 95% de almas concluídas Tem muitas casas para ser real Lá tinha muitas casas para você comprar e se não Exatamente Tem que negociar e organizar E aí, eu estou perdendo aqui, olha O PII já está com o PII já está com quase 95% de almas concluídas olha o PII já está perto do PII bem gratuito Vai pegar esse aí Ó, meu Deus te abençoe